É galera, Rogério da Rete que fala Antônio Bruno Roberto Pessoal é testemunha aqui do sorteio do CAA Um dos equipamentos vai ser sorteado nesse exato momento Tudo aqui galera, em tempo real Que vocês observam São 53 pessoas participando do sorteio O Antônio vai colocar aqui as bolinhas no globo E nós vamos sortear agora Vai colocando aí Antônio Pode colocar uma Pode colocar uma por uma Que é pra não ter dúvida É, isso, mais fácil Está tudo certinho Ó Tem que acompanhar direito aí É, até aquela coisa né cara A gente estava conversando pra invitar Do pessoal estar comentando Ah, foi fraude, não sei o que e tal Eu não vou nem mover essa máquina aqui Vai ficando aí, colocando uma por uma No total são 53 participantes Pessoas de São Paulo, fora de São Paulo Inclusive, o vencedor Será o responsável pelo frete E se for aqui da cidade de São Paulo Vai retirar pessoalmente Então quem me conhece sabe que aqui é tudo Dessa forma Simples, objetivo Não tem frescura Vamos colocando aí Se não os caras gostam de comentar Só fecha ali Aí ó, vou girar sete vezes Que é pra dar sorte Só travar direitinho aqui Ó, sete vezes Deixa eu afastar aqui Uma, duas, três, quatro, cinco, seis E a sétima Vixe, quem é o cara que ganhou o equipamento? Ih Opa Ó, ó Zero, um Não, dez B10 Pera aí, deixa eu pegar certinho aqui B10 B10, esse é o sortudo Pera aí Faz um favor Antônio Ô Roberto, pega aqui o celular B10 Deixa eu ver quem é a pessoa B, número 10 Tô com o celular na mão aqui O nome do cidadão Ah, tem que abrir aqui a imagem Aqui o endereço Não, 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 não Abre aqui o link Visualizar Número 10 Tá abrindo aqui O número 10 foi o Douglas Deixa eu aumentar a imagem do celular aqui Pera aí Ó Tá aqui no celular Aumenta isso, por favor Aumenta a imagem aí Olá É o Douglas É Douglas Marcel dos Santos Tá aqui, ó Douglas Marcel dos Santos É que não dá pra ver pelo celular Mas tá aqui, ó Então parabéns Douglas Você é o vencedor Você foi sorteado Vai levar pra casa nesse final de ano Um sistema de CO2 Eden SP31X Qualquer um desses aí E o frete Eu nem sei se você é de São Paulo Ou é fora de São Paulo Depois eu vejo isso Se você tá fora de São Paulo O frete é por tua conta E se você está em São Paulo Venha retirar pessoalmente Aí, a galera que tá presente aqui Isso aí, cara Parabéns, hein Brigadão, pessoal E ano que vem tem mais Eu não sei se você já tem mais E aí Em